Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante relacionado às orientações para a elaboração da pesquisa. É importante considerar que toda pesquisa ela parte de um determinado problema. Então, este é um ponto que eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção. Mas como assim, professora, onde está presente esse problema de pesquisa? No projeto de pesquisa, aliás, a pesquisa se cita anteriormente da elaboração de um planejamento, de um projeto, e nesse projeto e nesse planejamento é necessário ter uma questão chave, é necessário ter uma indagação. E essa indagação é que vai possibilitar todo o desenvolvimento posterior da pesquisa. Então, na verdade, como vocês podem observar aqui no slide, a questão problema, a questão problema, ela gira e formula e orienta todo o processo posterior da pesquisa. Assim como é a partir do problema que também nós temos delineado o objetivo geral da pesquisa. Então, eu vou exemplificar para ficar mais fácil a observação de vocês. Então, se o meu problema é compreender como ocorre o processo de elaboração, exemplo, de um projeto político-pedagógico na escola pública, se eu quero entender como ocorre esse processo de elaboração, este é o meu problema de pesquisa, que sempre aparece em forma de pergunta. E qual seria o meu objetivo geral? Investigar o processo de elaboração do projeto político-pedagógico numa escola pública estadual. Então, observe, o ponto de partida é o problema e a partir do problema eu tenho o meu objetivo geral. É importante observar isso. Um outro elemento importante é que essa questão problema tem outras questões que decorrem dela, o que a gente denomina de questões mais específicas. Então, sobre esse mesmo exemplo que eu estava mencionando, como se dá o processo de elaboração do PPP numa escola. Para isso, para chegar a essa questão problema, eu preciso saber o que é o projeto político-pedagógico, quais os elementos legais que fundamentam o projeto político-pedagógico e, terceiro ponto, entender como ele é elaborado num processo, numa escola pública estadual. Então, essas questões específicas derivam os objetivos específicos. O problema central deriva o objetivo geral. É importante entender que, definido o problema e definidos objetivos, a tarefa primeira é fazer o levantamento de materiais e fazer a leitura. Esse levantamento de materiais pode ser artigos, pode ser teses, pode ser dissertações, pode ser capítulos de livro, pode ser livro completo, né? Pode ser de verbete, de dicionário. E, nesse sentido, ao ter essa escolha de problema, eu posso fazer esse levantamento nos diferentes bancos de dados, como o periódico CAPES, Google Acadêmico, por meio de palavras-chave e faço uma seleção de textos que me ajude a responder os meus objetivos. Então, veja, a seleção do material, ela tem que ocorrer à luz do seu problema, do seu objetivo, se o texto é pertinente ou não para a minha pesquisa, sem ler ele inteiro. Eu faço uso do resumo. É no resumo que eu vou identificar quais são as questões que o autor vai estudar, por que que ele vai estudar. E é importante também considerar que quando na estrutura toda do texto, como que ele está estruturado, quais são as partes, como que ele é organizado, se ele tem um e tem um, se ele tem dois, se ele tem três partes, se tem quatro partes, como que ele está organizado. No segundo momento, é importante ler esse texto com bastante atenção. Interpretar usando elementos, até busca em elementos como dicionário e outras dúvidas que não estão presentes no texto. Fazer um resumo deste material, porque não basta ler várias coisas e não ter nenhum registro dessa leitura, porque para a tua escrita você vai precisar do registro. E é importante também que nem todo o artigo, como nós estamos colocando aqui nas dicas, né, nas dicas finais, nem todo o artigo, ele tem necessariamente explícito quais são as suas questões, qual é o teu objetivo. Então, às vezes, o autor, ele faz uma reflexão no início do texto, às vezes ele vai fazer apontamentos metodológicos no decorrer do texto, então, não tem uma sequência obrigatória a ser seguida em todos os textos. Isso é uma questão bastante importante. Quando se vai elaborar uma pesquisa, produzir uma pesquisa, seja na graduação, seja na pós-graduação, existem alguns erros que precisam ser evitados e precisamos tomar cuidado. O primeiro deles refere-se ao plágio, né? Então, o plágio, o que seria o plágio? O uso indevido de determinadas citações, referências, ideias, argumentos, das quais, dos quais, né, ou dos argumentos ou das ideias que você não são escritas por você, então você tem que referenciar, né? Essa referência que a gente denomina, vou explicar mais à frente, ela se traduz nas citações diretas ou indiretas. Então, é importante observar que não se pode utilizar ideias, argumentos dos autores sem explicitar, de fato, qual é a base, qual é o autor, qual é a referência que está sendo utilizada. No momento de escrita de qualquer trabalho científico também, seja artigo, seja relatório de pesquisa, a gente precisa tomar cuidado com o vocabulário também repetitivo, né? Por vezes, então, como colocamos aqui, ó, no item, no item 2, né? Por vezes você, olha, vou até fazer um registro aqui, ó, né? Então, esse vocabulário repetitivo, por falta até de familiaridade com escrita, você pode fazer o uso muito abundante de uma palavra, por exemplo, segundo o autor, segundo o autor, e tem vários elementos que você pode utilizar, como o autor explicita, o autor conceitua, o autor caracteriza, argumenta, considera, então é preciso ter uma variedade de escrita. Um outro ponto também relevante é que não cabe na pesquisa científica o uso de opinião pessoal. Se você acha que a escola tem que ser assim, ou você acha que o professor tem que ser assim, ou que você acha que deve a escola ser assim. Então, a pesquisa, ela não tem um caráter prescritivo, ela tem um caráter de indagação, de interrogação, de suposição, de reflexão, mas não no sentido da gente ter o domínio do que é certo e o que nós estamos estudando não tem, não é assim que procede a escrita da pesquisa. E um outro ponto também é quando você precisa utilizar a pessoa discursiva correta. Então, a gente não utiliza também a primeira pessoa. Eu analisei, eu entendi, eu verifiquei. Não, nós utilizamos, verificamos, observamos. Por que escrevemos desta maneira? Porque o trabalho ele está sendo escrito por duas mãos, né? O aluno e o orientador, que está orientando, norteando toda a escrita do trabalho de vocês. Um outro ponto importante também, para a escrita, né? Após ter feito as leituras, os registros e as leituras, que para escrever bem, né? Quando a gente fala em escrever bem, nós precisamos entender que é importante falar palavras repetidas, como falei anteriormente, é não abusar também de citações, né? No sentido de não fazer nenhum comentário entre elas, né? Então, você coloca uma citação direta, na sequência coloca outra citação direta e não faz nenhum comentário acerca disso. Isso também é bastante problemático. É não usar gírias, que não cabe em texto científico, gerundismo, né? Vou estar verificando, a forma de escrita também não é correta. É observamos, identificamos, né? Porque você já está fazendo a apresentação da pesquisa e ficar atento também à questão da ortografia, que é um grande problema também no momento de escrita, mas que vocês também podem colocar essas informações junto ao dicionário. Como eu falei, o uso dos autores nas normas científicas passam por dois tipos básicos de citação. A gente chama citação direta e citação indireta. A citação direta é aquela que você... tal e qual o autor escreveu. Então, essa citação direta, ela pode ser curta, como ela pode ser longa. A citação curta, ela tem até três linhas, ela aparece dentro do parágrafo, seguido de aspas, com três informações, autor, ano e página. Já a citação longa, direta, é aquela citação com mais de três linhas, que aparece em recuo quatro, uma fonte menor do que o corpo do texto. Então, se o texto é doze, a citação é onze, seguida das informações, autor, ano e página. Já as citações indiretas são aquelas que você lê o que o autor propõe, faz uma breve síntese, mas você não perde a essência daquilo que o autor está defendendo. Não se trata de mudar as ideias do autor, mas se trata, sim, de fazer uma síntese, sendo fiel àquilo que o autor está apresentando. Essa é a chamada citação indireta. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de citação longa, direta, que vocês podem também observar. E aqui nós temos uma síntese, né, da citação indireta, como eu mencionei, e a citação indireta. Bom, na introdução do artigo de vocês, vale lembrar que a pesquisa aqui no curso de pedagogia, o resultado final dela se traduz na elaboração de um artigo, do qual vocês já possuem um modelo, está disponível no Drive, lá no Moodle, na disciplina de vocês. Este modelo de artigo, ele tem que apresentar necessariamente, como eu falei, o problema, os objetivos, os autores utilizados e os aspectos metodológicos. É importante entender que toda pesquisa, como eu disse, que ela parte de um problema, ela precisa de fontes para buscar essa resposta, né? Então, quais são os tipos de fontes que nós podemos utilizar? Então, nós temos as fontes bibliográficas, nós temos as fontes documentais, nós temos as fontes testemunhais, que são as fontes vivas, né, a conversa, a entrevista com professores, alunos, temos as fontes experimentais, que quase comumente não utilizamos na área da educação, e nós temos as observações, que também são espaços de fonte de dados para a gente escrever ou pensar o nosso problema de pesquisa. E quais são os instrumentos que a gente pode utilizar? Então, podemos utilizar fichas, questionários, entrevistas, diários de campo, gravador, tabela de registro, materiais e instrumentos. Isso tudo é definido a depender do problema de pesquisa que vocês possuem. E quais são os tipos de técnica que a gente pode utilizar para desenvolver a pesquisa? Nós podemos utilizar técnicas quantitativas e técnicas qualitativas. Uma necessariamente exclui a outra, eu não posso fazer uso das duas técnicas? Posso. Eu posso fazer uma pesquisa utilizando dados quantitativos e qualitativos, ou eu posso utilizar uma pesquisa só com técnicas qualitativas, né? Essas técnicas qualitativas, elas estão ligadas mais a esquemas, a índices, a argumentações. Já as técnicas quantitativas, elas estão mais ligadas à questão da estatística, dos dados, por exemplo, dados do censo escolar, dados referentes à evasão, a número de alunos, né? Esses dados também são importantes para a pesquisa. Um ponto importante que eu apresento aqui como síntese, né? É que o artigo que vai ser elaborado, ele tem algumas orientações gerais que precisam ser seguidas. Então, ele tem que ter um título centralizado, negrito, em letras maiúsculas, fonte 14. Os subtítulos do artigo, eles devem ser alinhados à esquerda. Apenas a primeira letra inicial tem a letra maiúscula, negrito, fonte 12. O resumo, ele aparece no texto como fonte 11, espaço simples. O corpo do texto é alinhado, justificado, fonte 12. Usamos a letra times. As citações, eu já expliquei anteriormente, né? Mas aqui estão as regras gerais para citações curtas e longas, né? E quais são as formatações que é utilizada. A configuração de página, margem superior e inferior, 3 centímetros. Esquerda e direita, 2 centímetros e meio. E o artigo, ele pode ter uma extensão mínima de 15 páginas e uma extensão máxima de 20 páginas, sem contar a lista de referências. Então, essas são as regras gerais, digamos assim, para a elaboração do artigo no curso de pedagogia. Nesse artigo, né? Como eu apresentei anteriormente, ele deve estar elaborado e escrito segundo as normas da BNT, mas nós temos algumas variações que nós criamos aqui no curso. Por isso que foi enviado a vocês todo o material. No e-book tem os prints, os modelos de introdução, todas as orientações. E para a escrita, é importante que você tenha um planejamento prévio. O que você vai fazer na primeira parte? O que você vai tratar na segunda parte? Como que você vai organizar esse texto? E não pode esquecer, durante toda a elaboração do artigo, que nós temos que evidenciar o quê? O problema de pesquisa. Este modelo, que é utilizado no nosso curso, está disponibilizado neste link, que é um drive, que tem todos os documentos referentes à elaboração da pesquisa. Então, pessoal, nesse sentido, a ideia dessa videoaula é tratar os aspectos gerais e os passos gerais para a pesquisa. Espero que vocês tenham contribuído com esse início do processo de pesquisa de vocês. E bons estudos! Música Legenda Adriana Zanotto